É galera, fala comigo aí ó, sou eu Xuxu mano, do canal Xuxu Pescando aí ó, vou ensinar aí pra vocês aí a minha técnica aqui né mano, de prender o chicote, o anzol no chicote, o que acontece? Tem várias técnicas aí, cada um prende do teu jeito, vou ensinar pra vocês aí do jeito que eu aprendi, o jeito que eu faço, tá entendendo? Vamos aprender, esse daqui já é um chicote já pronto já, eu comprei na loja de pesca, já pronto o chicote, certo? Só falta colocar o anzol nele, certo? Que é meio perigoso também, tem que prestar atenção pra não se machucar, o anzol é perigoso, entendeu? Eu vou explicar aqui a minha técnica que eu uso, aqui eu tenho aqui um fio dental velho ó, que eu não uso, entendeu? O que eu já só aguardo, eu uso pra isso, entendeu? Eu tiro um pedaço aqui dele aqui, ele é bom que ele não arrebenta fácil, entendeu? Isso aqui é uma tesoura aqui pra poder cortar. Aqui o tamanho, corta ele desse tamanho aqui. Pego aqui o chicote, a parte que eu vou botar o anzol, encaixa aqui nessa brechinha aqui. Aí, pego o anzol aqui ó, aí galera, sempre muito cuidado com o anzol, o anzol não se brinca. Passei aqui pelo anzol, correto? E venho pedir pra vocês aí ó, pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal aí, chuchu pescando, entendeu? Porque deixou a gente forte e a gente vai trazendo mais vídeo, entendeu? Olha aí galera, tiro a linha, nesse buraquinho aqui ó, que ficou, eu enfio a parte do anzol. Mostra bem aqui de perto aqui ó, passei por dentro do anzol, aí segura aqui e só puxa. Tá vendo galera, tem que prestar atenção, pra não ter acidente, tem que ter calma, tem que ter paciência, que o anzol é muito perigoso. Esse chicote que eu tô fazendo aqui galera, é pra beira de praia, entendeu? É um chicote pra beira de praia, pega corvina, tem aí vídeo meu e eu pegando corvina também, entendeu? Pega papaterra, cocorroca, bichole. E tem esse outro aqui também que eu faço também galera, que é dessa mesma forma aí, só que eu coloco a miçanga, entendeu? Coloco a miçangazinha, pelas miçangazinhas que faz cordão, faz pulseira pras crianças. Aqui ó. Mesmo chicote, tá entendendo? Só que com a miçanga. Eu acho essa técnica aqui também muito boa, entendeu? O peixe é muito atrativo pro peixe, é colorido, a miçanga, com a aranja, rosa brilhosa, tá vendo? E lembrando também galera, que eu gosto de usar um zol um pouco pequeno, não muito grande. Porque um zol pequeno, na minha visão, pega peixe grande e peixe pequeno. Entendeu? Mas cada um usa o zol que quer, entendeu? Aqui é a minha opinião. A minha opinião é essa. Aí um lado aqui eu uso o distorcedor e o outro lado aqui eu uso o grampo, correto? Pra poder prender a chumbada, o chumbo, e a outra parte pra poder prender na vara, no molinete. Tá entendendo? E eu já faço o meu chicote tudo um dia antes. Entendeu? Pra quê? Pra no dia seguinte quando eu for pescar, ganhar tempo na pescaria. Entendeu? Eu uso aqui ó. Eu faço o anzol aqui ó, o chicote. Depois eu venho arrulando aqui ó. Pode usar papelão. Correto? Pode usar papelão. Pode usar também o isopor. Entendeu galera? O que acontece? Aqui é o canal do Xuxu Pescando. Tô ensinando aí a técnica que eu tenho, que eu faço pra poder prender o anzol no chicote. Entendeu? Usando fio dental. E deixa o like aí galera. Se inscreve no canal aí pra dar essa força aí. A gente tamo começando agora né. Com a gravação aí do pescaria nossa. Eu sempre voo. Entendeu? Eu gosto. Tem aí terapia, higiene mental. Deixa o like aí. Se inscreve no canal aí. Valeu?